Informativo Mundial das Missões Uma viagem inesperada Jerome e seu irmão gêmeo foram criados na Igreja Adventista, localizada no vilarejo de Burrelbum, em Belize. Na juventude, eles foram trabalhar na empresa do pai, cuja atividade era instalar postes elétricos. Certo dia, enquanto subia num poste, Jerome caiu de uma altura superior a 3 metros por conta de uma falha no cinto de segurança. Ele caiu de costas e, quando recobrou a consciência, percebeu que não sentia mais nada da cintura para baixo. No hospital, o diagnóstico mostrou que ele nunca mais voltaria a andar, mas a sua fé em Deus lhe trouxe paz. Certo dia, enquanto navegava na internet, Jerome encontrou a foto de uma bicicleta pedalada à mão. Ele baixou a imagem, economizou algum dinheiro e construiu a própria bicicleta, que fez o maior sucesso no vilarejo. Algum tempo depois, dois casais americanos viram a bicicleta de Jerome e ficaram impressionados. Eles tiraram fotos e enviaram para vários amigos. E por causa disso, Jerome concedeu uma entrevista no canal 7 de Belize. Essa entrevista lhe deu a oportunidade de contar sobre sua história e compartilhar a fé com muitas pessoas. Jerome também queria conscientizar a população a respeito da deficiência física. Foi então que ele planejou uma viagem de 144 quilômetros por Belize. Uma empresa da Alemanha soube de seus planos e o patrocinou para que ele pudesse construir uma bicicleta mais leve. Ele treinou muito e, algum tempo depois, conseguiu completar o trajeto em apenas três dias. Desde então, Jerome tem feito várias viagens de bicicleta por Belize, testemunhando que, apesar da sua deficiência, Deus o tem capacitado para realizar seus sonhos. Nossas ofertas do 13º sábado irão ajudar no evangelismo em Belize. Sejamos liberais!